olá pessoal tudo bem com você gente espero que esteja em nome de nosso jesus cristo vai dar duas horas da tarde galera estou aqui no manguezal em fazer o corre aqui agora a gente do cirí de bicheiro pegar a cirí de bicheiro gente bicheiro essa ferramenta aqui ó que a gente tira ele do buraco e essa ferramenta aqui que a gente utiliza para tirar o cirí do manguezal aqui no buraco e aí pessoal está tendo muito cirí graças a deus vocês conseguem ver um lá galera aí a cirí aí gente olha como eles ficam camuflados galera está quietinho aí ó tem mais cirí por aqui viu galera já peguei quase duas duas de cirí aqui galera rapidinho graças a deus tem mais cirí amarrado lá galera ali também tem mais amarrado lá galera lá ali tem cirí amarrado e deixei o balde lá em ali embaixo galera tô aqui mariscando e vou pegar aqui até umas horas em nome de deus aí pessoal tava meio sumido aí que tava com os problemas de saúde pessoal mas graças a deus correria tá retornando aí correria tá na luta aí não corre do dia a dia é isso aí pedir a deus força e saúde e correr atrás que saúde é o que importa né galera é isso aí sem saúde a gente não tem nada pedimos a deus saúde força e disposição para gente correr atrás é isso aí pessoal que deus abençoe a cada um de vocês que tá curtindo meus vídeos aí gente compartilhando aí obrigado pela moral aí e vocês estão dando aí no vídeo do correria valeu pessoal que jesus abençoe a cada um de vocês é nós galera vai seu app de vídeos curtos